O defensor público da União, José Romulo Plasso do Salles, formalizou hoje uma denúncia em que agentes do Estado, principalmente policiais, estariam cometendo o crime de formação de milícias para dar suporte à grilagem em terras no litoral do Piauí. Quem tem mais informações é o Júlio Medeiros. Eu vou agora para a minha outra câmera para dividir tela com ele, porque ele conversou hoje mais cedo e eu queria saber quais foram as informações que você encontrou a mais em relação a essa denúncia. Boa noite, Júnior. Com você. Olá, Beatriz. Boa noite para vocês aí no estúdio. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, Beatriz. É um assunto bem sério essa investigação que ocorre ali no litoral do Piauí. A denúncia é que agentes da segurança pública estariam envolvidos com milícias aqui no Estado do Piauí, e principalmente para dar suporte à grilagem de terras no litoral piauiense. O defensor público federal, doutor José Romulo Plácido Salles, ele formalizou na manhã de hoje essa denúncia, junto aí ao secretário de Segurança Pública aqui do Piauí, trazendo as informações, essa denúncia ao secretário. Vamos ouvir o que ele disse primeiro. Essas denúncias nos chegaram através das comunidades tradicionais, que lá habitam, de pescadores, suas lideranças, associações. E eu lá estive em visita técnica e constatei a veracidade de tudo o que foi dito. Da violência que essa população sofre, dessas milícias que estão a serviço de grileiros, que têm interesse na exploração dessas terras, em se apropriar dessas terras, que são terras públicas, e que essas comunidades se utilizam delas para fins, não só de moradia, como também de criação de pequenos animais, agricultura familiar, extrativismo e outras atividades que eles lá exercem, não de agora, mas de gerações. São várias gerações que lá estiveram, que lá desenvolveram esse modo tradicional de viver, sem nenhuma perturbação, porque não havia essa expressividade econômica que essas terras adquiriram a partir da expansão da indústria do turismo. As principais vítimas são as famílias de pescadores, de agricultores, são pessoas humildes que dependem da terra para sobreviver. Pois é, Beatriz, o secretário de Segurança Pública aqui do Piauí, o Chico Lucas, teve esse diálogo também com o defensor público aí, federal, o doutor José Romulo Plácido, falando aí sobre o que pode acontecer daqui para frente, através dessas denúncias levadas aí pelo defensor. Vamos conferir ainda o que ele disse. Nós conversamos com o secretário Chico Lucas e fomos muito bem recebidos, expondo essa situação grave de violência, que vem se acentuando cada vez mais, porque essas pessoas estão movidas pela cobiça e pela expressão econômica que essas terras têm. Então, constantemente essa população é vítima. São casas que são incendiadas, são roças que são destruídas, são animais que são abatidos, são pessoas que são intimidadas com armas de fogo a todo momento. Então, as entidades, as associações e a própria população fez um documento dirigido ao secretário e eu, como lá estive, constatei da veracidade do que foi dito, que há sérios indícios de atuação dessas milícias, eu estive com o secretário e ele determinou providências no sentido de abertura de um inquérito lá pela Draco. Também foi acionada também a corregedoria da polícia militar, porque há policiais, tanto civis quanto militares, tanto aposentados como alguns na ativa, que dão esse suporte a essa atividade. Claro que isso não é a política da polícia militar, nem da Secretaria de Segurança e muito menos da polícia civil, mas a gente sabe que essas pessoas, e isso será apurado, esse constanciado inquérito policial, que essas pessoas exercem essas atividades de milícia, não só policiais, como outras pessoas também. Então tá aí, Beatriz, nós ouvimos aí o Defensor Público Federal, o Dr. José Romulo Plácido, que formalizou essa denúncia na manhã de hoje ao secretário de Segurança Pública aqui do Piauí, o secretário Chico Lucas. Por enquanto, essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Júnior. Denúncia séria, seríssima.